Olá pessoal, gente, vim trazer uma notícia aqui pra vocês, nada boa, a Serena gente, eu vou ter que explicar o que aconteceu, porque agora nós até sabemos o que realmente aconteceu com a Samy, ela se imaginou que ela tinha caído, né, ela não estava conseguindo andar mais e tal, mas não, agora vendo o que aconteceu bem de perto com a Serena, que não foi de noite, a Samy foi um dia bom, dormiu e o outro dia ela estava sem andar, gente, acredite se quiser, a Serena, ela, inclusive o Caio viu também, pra achar que a gente tá mentindo, inventando alguma coisa aqui, a Serena, assim, não chegou a dar uma hora de intervalo, pra vocês terem uma noção, foram minutos, no momento ela estava bem brincando, correndo, né, subindo aqui no arredor, brincando pra lá e pra cá, normal, super feio e tal, depois ela começou a ficar bamba, assim, eu tô falando, eu vou falar o processo, mas deu menos de uma hora esse processo, ela ficou meio bamba, foi, o que que é Serena, será que, o que 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 foi Serena, aí passou mais uns minutinhos, ela já estava meio quase não conseguindo andar, passou mais uns minutinhos, ela estava arrastando, perdeu os movimentos total das pernas traseiras, eu nem sabia que isso era possível no animal, foram minutos, entendeu? E beleza, aí perdeu, aí nós ligamos uma situação na outra e tudo isso muito rápido, viu gente? Ligamos uma situação na outra e nós fomos entender que a Samia não caiu, aconteceu isso com ela, só que a diferença é que nós não conseguimos ver, e a Serena começou a arrastar pra lá e pra cá, mas assim, começou a dar uma respiraçãozinha meio cansada, tudo indica que é o mesmo problema da Samia, entendeu? Aí, como nós tínhamos o remédio da Samia, ainda, que a veterinária passou, que é o antibiótico aqui pra dor, nós dei uma Serena, né, deu o pra dor e dei o antibiótico, inclusive, aí, voltando um pouco, depois que ela ficou, que foi de poucos minutos, ela ficou se arrastando, ela encostou, aí ela, parece que doía muito, ela encostou mesmo, ficou voada e não fez mais nada, só deitada e ficava olhando assim, com a respiraçãozinha meio cansada, e ficou. Aí, nós demos, falou, tem um remédio que deu pra Samia, e a veterinária passou, nós demos o pra dor e nós demos também o antibiótico. Aí, nisso, quando nós demos o pra dor, nós percebemos que ela ficou, ela não tá conseguindo nem dormir, sabe? Ela ficava assim, sabe, parada, mas não conseguia dormir direito, parece que tava doendo bastante, aí ela conseguiu dormir, e quando nós demos antibiótico, ela, ela também ficou alegrinha, tipo assim, continuando, arrastando, sem movimento, mas tipo assim, ela já foi ali na pia, ver o que que a Ivana tá fazendo, minhando pra dar, que é normal, né, tá mexendo com uma carne, alguma coisa aí, fica minhando pra querer comer o negócio, mas, pelo mesmo motivo da Samia, gente, tudo isso foi rápido. Ela, por falta de ar, veio a falecer também. E, eu, às vezes, eu até penso, que eu poderia filmar, pra vocês verem essas cenas e tudo mais, mas, o dia que eu coloquei essa filha estirada ali, que aconteceu a situação desse cachorro, já deu um B.O. danado, porque eu não devia ter mostrado, não devia ter mostrado a estirada, daquele jeito ali, então eu não faço isso mais, essas situações delicadas, eu não vou botar aqui no canal, eu tô falando é porque, realmente, não tem como eu não falar pra vocês, vocês acompanham a nossa vida, não tem como nós não falar numa situação dessa. Certo é, gente, que a Samia e a, a Samia e a Serena, elas são irmãzinhas, peguei elas, como vocês puderam acompanhar, elas estavam abandonadas, eu não sei direito dizer se elas estavam abandonadas por pessoas ou se foi a própria mãe que rejeitou elas, pode acontecer também, porque bicho costuma, então, não sei se sentir, olhar o filhote, talvez sentir que tá com algum problema, não sei, é uma opção, mas, enfim, eu peguei elas juntinho, como vocês viram aquele dia lá no dia que eu peguei elas, elas e tudo indica que as duas vieram com um problema genético grave, grave, entendeu? Coisas que é fatal mesmo, entendeu? Enfim, eu não tenho culpa, pelo amor de Deus, você pega o gato, você não tem uma bola de cristal, o que que ele tem, o que que ele não tem, né? Mas certo é, gente, que as pessoas até falam, o gato não vinga nessa casa, eu já tentei com vários, né? A Safira foi um acidente, a Safira era super saudável, era uma gatinha super, inclusive ela era bem mais novinha do que a Serena, até onde a Serena chegou, ela era mais novinha, acabou acontecendo a fatalidade ali com os cachorros. Enfim, é animal matando e tal, é difícil, é complicado, tem essa questão de soltar e o animal matar, e aí a Serena, pode ser, tudo com rede, potinho, sempre dentro de casa, nós nunca saímos das nossas vistas, e acontece isso com as duas, né? Então, esse problema aí, que a gente é, é, eu não sabia nem que existia uma situação dessa, de minutos para outro, o gato saindo 100% a não andar, a perder totalmente os movimentos da perna, é total, a se arrastar só com as pernas da frente e as de trás se arrastando, eu nunca tinha visto isso, de perna. Aí, nós fomos ligar uma coisa na outra, que a Samy não caiu, aconteceu isso com ela, só que ela não vinha, eu estava dormindo, tudo isso, gente, com toda essa situação, né, que já aconteceu, eu não pretendo animar mais gato, realmente não pretendo, porque é complicado, por essas questões, às vezes você pega um gato adotado, eu não vou comprar gato, não vou comprar gato, você pega um gatinho, igual eu peguei, às vezes adotado, ou alguém está dando, o gato vem com doença, o gato... é difícil, é complicado, ainda tem essa questão, de eu ser um gato não poder andar mais livre, ter uma vida mais sossegada, porque tem os bichos dos vizinhos que não é acostumado, os meus é super tranquilo, mas aí tem essa questão toda, e eu lembro uma situação da Safira, que a Safira saia aqui, ó, ela ia lá para o lote do vizinho, dos cachorros dele, que matou a Safira, e ela ficava beirando lá, por quê? Galhinho com pintinho, entendeu? Então, é um negócio muito complicado, porque todo mundo tem criação, então, e gato, ele não entende isso, ele não quer saber, ele quer caçar, ele quer matar, ele quer comer, entendeu? Então, como é que fica a situação da gente? Aí, um vizinho vem reclamar, acha ruim, com razão, porque o seu bicho está matando meus pintinhos, está matando meus galhinhos... Existe uma série de questões que é complicada, então, por esses motivos de doença que a gente não sabe, todas essas complicações, eu fiz a portinhola, ficou até bom, dá até dó de tirar ela aí, ficou bom para danar, está com o rei, o gado não saía, super tranquilo, mas ao mesmo tempo, você fica chateado, assim, você fica, poxa, o bicho podia estar solto, né, podia estar aí, mas não dá, gente, a gente tem que ponderar as coisas, então, devido a todas essas questões, todos esses pontos que eu estou pontuando aqui, eu não pretendo arrumar mais gato, não pretendo mesmo, não pretendo, porque vai evitar problema, para evitar, e é ruim, é ruim, porque a gente pega, às vezes, que a gente pega vínculo com o bicho, né, tem tudo isso também, então, é ruim, não é bom, já cachorro, todo mundo tem, é mais fácil de lidar, né, que não tem essa coisa de sair, para caçar, de ir para cá dos outros, não existe isso com cachorro, apesar que uns aí faz, mas é, cada um, você é o cada um, os meus não fazem isso, e, enfim, espero profundamente que vocês venham entender a situação, eu não tenho culpa, eu não estou dentro do animal, eu não tenho culpa do animal passar mal, do animal acontecer isso com ele, eu não tenho culpa, a situação é essa, inclusive, o arranhador que eu ganhei lá do Maurício, eu vou comunicar com ele, que eu vou doar ele, como eu ganhei, eu vou ter um grupo aqui da cidade, tem muita gente que tem gato lá na cidade, sempre tem, se alguém vai aceitar uma doação, como eu ganhei, então, acho mais do que justo, doar ele, com certeza, é um arranhador muito bom, o outro também, que eu tive que desmontar, porque minha mãe veio para cá, para dormir, então, para agilizar um pouco de espaço aqui, eu vou doar eles, e não pretendo, definitivamente, arrumar gato, não pretendo mesmo, vou curtir meus cachorros, vou curtir meus patos, minhas galinhas, que é mais fácil de lidar, né, que não vai matar nada dos outros, enfim, é complicado, quem mora em roça, quem tem vizinho, sabe que é complicado, sabe que tem questões, que é complicado, a gente deve pensar, e jamais fazer com o próximo, aquilo que a gente não quer que faça com a gente, às vezes, por exemplo, eu tenho galinha, eu tenho pintinho, e depois o meu vizinho tem gato, o gato dele entra aqui e começa a matar meus pintinhos, entendeu? eu tenho ditado, é, pimenta no olho dos outros é refresco, né, então, é, é isso, nada contra o animal em si, mas cada animal tem instinto, cada animal tem seu modo de viver, né, o gato é mais independente, caça, ele gosta de fazer as coisas dele, enfim, é mais controlável para quem mora realmente em cidade, né, fica ali dentro de casa, preso, aí, beleza, a gente que mora assim, um pouco mais complicado, e deixa preso, aí, acontece isso que aconteceu, e isso vai te desmotivando, né, aos poucos, de ter o animal, então, é por isso, mas nada contra o bicho, inclusive, gostei muito de ter, enfim, a gente se apega no bicho, e de repente, enfim, é complicado, espero que vocês entendem toda essa questão, o motivo que eu não mostro, eu não vou mostrar a Serena morrendo, como eu não mostrei a Sâmia morrendo, a Serena não é bonita, e creio eu que até o YouTube, né, me chama a atenção nisso aí, porque é uma cena delicada, eu não vou fazer isso, o dia que eu mostrei de relance a Safira, o povo já achou muito, já deu um B.O., então, é por isso que eu não mostro, eu não acho até um pouco insensível, mostrar para quê, né, mostrar uma cena dessa, mas, enfim, gente, espero que vocês compreendam isso aí tudo, porque não está? Nós tentamos, espero profundamente que vocês entendam e compreendam, porque, nossa, tem hora que a gente recebe cada comentário aqui no canal, porque é triste, a gente sabe que a grande maioria tem o maior carinho, né, com o canal, e isso é gratificante, mas, eu gostaria de ler uns comentários bem pesados, sabe, uns comentários bem ruins mesmo, você sabe que você não é daquele jeito, que aquilo não confere tudo, mas o problema maior não é esse, porque você está tranquilo, se alguém fala que você, por exemplo, é ladrão, e você não é, você está tranquilo, é só uma palavra que foi falada e tal, mas o problema é que, se tratando de comentário no YouTube, num canal, ou em outras pessoas, ver o vídeo, que não conhece o canal, ver um comentário daqui, ele já, querendo ou não, ele já tira uma certa conclusão do canal ali, precipitado, e isso, isso prejudica o canal um pouco, sabe, porque a pessoa logo tira uma conclusão precipitada daquele comentário ruim, é a mesma coisa, você compra um pano bem branco e coloca na mesa, de repente, alguém torna uma gota de óleo bem preta no meio do pano, quando chega uma visita, ele não vai olhar o pano branquinho em volta, ele vai olhar aquela gota preta no meio do pano, é tipo isso, a gota preta vai puxar o olhar das pessoas, ninguém vai ver que o pano está branquíssimo em volta, mas aquela gotinha preta, todo mundo vai ver, é mais ou menos isso, então, não é que eu sou sensível demais a comentários, mas tento passar da melhor forma possível, o mais real possível, para ver se as pessoas entendem, mas sempre tem um ou outro aqui, mas tudo bem, é a vida que segue, enfim, gente, eu nem vou pedir like nem nada, porque um vídeo, é uma notícia nada boa, até o próximo vídeo, se papai, tchau assim, beijinho.